E ele está de volta, Peter Paiva. Cheirinho bom, que espetáculo de mesa que você sempre arruma pra gente. Tudo bem, Peter? Seja bem-vindo mais uma vez. Tô muito feliz, viu, de você estar aqui hoje. Obrigado. O meu retorno pós-férias. É um prazer, que honra, né? Ô, Peter, você sabe, não é aniversário, né? Não é meu aniversário. Você quer presente. Mas meu retorno é quase que uma festa, tô feliz da vida. E aí, festa, a gente pensa em bolo. E ali eu tô vendo um bolo lindíssimo. Não podia, né, o pessoal que tá em casa assistindo, né? Cortar e comer? Não, chutear pra eles. Não ficar feliz da vida. Gente, a ideia é vocês ganharem um bolo aí em casa. O que vocês acham? Pode ser? Hoje, seu apresentador nem desfaz, pode pedir presente pra você de casa. Meninos, então esse bolo aqui, né? Pode ser, Peter? Aquele prontinho? Delicioso, acabei de fazer, tá quentinho. É só esperar gelar e ó. Olha que coisa linda. E a ideia do bolo, tô brincando, gente. A ideia do bolo, pro pessoal de casa entender qual é, você vai fazer uma festa na sua casa, um jantar, e do mesmo jeito que você faz o cupcake, você pode fazer o bolo, só que você vai fazer dentro de uma bacia, você faz a base dele e depois confeita normal. Então hoje a pessoa vai aprender a fazer o cupcake, mas também de quebra aprende a fazer o bolo. Aumenta, o recipiente coloca na bacia e tem o bolo. Isso, e qual que é a ideia? No final da festa, você fatiar, tá? Eu fiz uma festa há pouco tempo e eu comprei aquela marmitinha quadrada de alumínio pequena, lindinha, que é aquela normal de marmita. E eu fiz o seguinte, eu fatiei no final, só que na frente dos convidados, coloquei na marmitinha, fechei e eles levaram. Todo mundo delirou, todo mundo adorou. E a ideia do bolo é isso. E o que vai ter de jeito copiando ele. Adorei, inclusive, eu já peço autorização. Saboneteira total, que eu tô sabendo que você tá arrasando com sabonete até hoje. Tô craque, eu comi minhas folhinhas. Passou de um ano? Tem mais de um ano, Peter. Que legal, né? Não resisti, não resisti. Mas ainda tô aprendendo, aprimorando. E é legal porque eu vejo, eu vejo que você posta, né? E coloca as fotos. E coloca sempre as fotinhas. É gostoso, e eu faço questão de dividir com o público, né? E eles ficam nessa expectativa, né? Tati, o que você tá aprontando fora do programa, nos bastidores? E aí eu mostro algumas coisinhas. E arrasa, gente, eu tava vendo lá a nossa pintura das frutas perfeitas. Que legal. Agradeço, Peter Paiva e Tiane Fontaine. Peter, vamos aprender a fazer então o nosso cupcake? Tá super em alta, né? Tá super em alta. E é legal porque hoje as pessoas, elas já olham um sabonete como esse e elas já falam, nossa, como será usar isso, né? E já tem essa vontade. Antes, quando eu comecei, o pessoal tinha um pouco de receio. Falava, não vou usar, é decorativo. Gente, engano de vocês. Passar isso no corpo, isso derrete, é tão gostoso. Vou pegar uma aqui pra vocês verem, ó. E é uma super dica de presente, né? Olha que lindo. É facílimo, tá? É feito, ó, pra vocês que estão vendo aí, é feito em três etapas. Vou fazer a base, depois vou fazer o chantilly e aí as frutinhas. Perfeito. Vamos começar por essa ordem, então? Vamos começar por essa ordem. A nossa base... Vou por aqui. Seria o bolinho, né? A tortinha. Então, a base, eu trouxe ela aqui pra vocês e trouxe algumas formas. Essas formas, ó, essa aqui eu até comprei na 25 de março, tá? Então, você compra até loja de R$ 99, tem essas aqui, ó. Essa é uma forma bem simples. É de silicone, Peter? De silicone. Aqui nós temos a glicerina, tá? Essência de doce de leite. Lauril, tá? E eu coloquei também um pouco de extrato. E o cor... E você sente o cheiro? É. Aquelas pessoas que não conseguem ver com os olhos, né? Tem que pegar. E aqui, aí tá com um pouquinho de amêndoas. E aqui, você vai colocar corante marrom e laranja. Você chega nesse tom. Nós vamos... Eu vou mostrar pro pessoal como faz também o chantilly. Então, a gente vai derreter e fazer o mesmo processo. Então, em uma parte do processo do chantilly, eu vou falar. Aqui, você coloca o corante e joga na forma. Que seria a base. Que seria a base. Que vai chegar esse tom. Isso. Eu vou mostrar até a base mais espumante. Ah, legal. Que é a base fofinha como um bolo ou não. Esse aqui eu vou deixar aqui. Que agora a gente tem uma... Vamos lá. Você viu? Tô chique. É, tá cheio de coisa aqui embaixo, gente. Tá tudo arrumadinho pra vocês. Mesinha nova, visual novo também, né, Peter? Não foi só eu, não, que cortei as madeixas. Quando virou o ano, eu falei, gente, quer saber? Eu vou raspar a cabeça. Sabe, assim, começar tudo novo. Acordou, inspirado, foi? Acordei no dia 31, inspirado. Entrei no banheiro, ninguém imaginou. Eu passei a máquina e fiz bem assim, ó. Quem quer cortar o cabelo e ficar careca e não ter outra opção, pega a máquina desse ponto pra esse ponto e passa. Eu passei. Então, ela falou, você não vai cortar. Eu passei a máquina e aí saí do banheiro e fiz assim, alguém me ajuda a cortar o resto? O pessoal tava assim, ah, você é louco. E aí tiveram que ajudar, você tá com a faixa. Aí não tem jeito. Aí eu também. Teve um dia que eu acordei e falei, você quer saber? Mas ficou lindo, você deixou o menor atrás. Atrás tá um pouquinho menor. Deixa eu virar um bocadinho. Ó, gente, agradecer toda a equipe do Agnaldo. O Agnaldo estará aqui amanhã, ó. Curtinho. Lindo, lindo, lindo. Mudar um pouquinho faz bem, né? A gente tem que estar aberto às mudanças. Aí já mudei o visual. E tá com uma cara ótima. Vocês gostaram, gente? Manda e-mail. Quero saber qual a opinião. Mas ficou ótimo. Ficou mais menino. Diferente, né? É bom, né? Ó, coloquei aqui. Pra meio quilo de glicerina, eu coloquei 80 ml de lauril. Legal. Vou colocar essência de merengue de morango, pra ficar bem na brincadeira do chantilly. Vou repetir as medidas. Ó, meio quilo de glicerina. Tá. 80 de lauril. 60 da essência de merengue. Tá? Aqui pro chantilly, nós vamos colocar o babassu. Ó, você põe uma colher daquela bem caprichada. Tá? O babassu, ele, além de super hidratante, ele vai dar o toque, tá? Do nosso produto. Ele vai dar aquele ponto chantilly mesmo. Como se fosse a manteiga do chantilly. Tá. Em seguida, eu vou colocar cremor tártaro. Esse cremor, ele serve pra fazer o nosso chantilly ficar durinho depois. E também, ele faz, ele fica mais espumante. Então, ele vai inchar quando estiver batendo e depois ele ajuda a endurecer. Isso é utilizado no sorvete e também no suspiro. Cremor tártaro. Cremor tártaro. Cremor, é. Pra sorvete suspiro. Isso, cremor de tártaro, na verdade. Cremor de tártaro. Tem o D aí. Vim aqui a colher. Essa parte já foi. Misturo bem. Ó, deixa eu mostrar pro pessoal. Aqui. Limpa bem a borda pra não ficar, tá? Com nada durinho. Porque nessa etapa, o que que pode acontecer de errado? Ficar uma crosta aqui do lado da panela. E quando a gente colocar no bico de confeitar, ele entupir o bico. Tá. Tá, então esse é o único problema que pode acontecer. Uma bacia. E se acontece? Se acontece, você vai pegar a faquinha e tentar abrir um pouquinho o bico. Pitanga, que a gente usa pra ele sair. Mas é legal você raspar ele bem e bater bastante. Tá. Mas se acontecer, você vai ter que segurar fora do cupcake, apertar e aí sai. Tira, sai aquele sequinho. Uhum. Misturei. Espirrou um pouquinho. Agora, ó, coloco em uma bacia. Pra quem tá começando, eu recomendo que faça de meio em meio quilo, tá? Ou, se tiver com medo de perder o ponto, ó, vou deixar tampado com um pano úmido, que isso já ajuda bastante. E agora, venho aqui, coloquei só a metade, porque aí sim o pessoal percebe como ele endurece rápido. Vou fazer assim, ó. Bato. E o processo desse, Tati, que é uma delícia, é você bater até que ele endureça. Como eu tenho um pouquinho a base aqui, tá? Ela vai endurecer bem rapidinho. Bem rapidinho, ó. Aí o pessoal que já gosta de fazer uma gemada se dá bem, né? Vai tirar de letra. Vai. E, ó, e o pessoal, será que tá mandando e-mail pra participar e ganhar? Ai, eu só fico triste porque não me deixam participar do sorteio, gente. Um bolo prontinho. Pra vocês não ficarem com dó da Tati, eu dou um cupcake pra ela. Boa. E amanhã ela fala como foi tomar banho com ele. Combinado. E você que quer ganhar um bolo inteiro, completo, vai ligando, corre que tá acabando o tempo pra você participar, mas tem ainda aí mais uns 10 minutinhos. Então, liga, manda e-mail. Tem sorteio. Ó, olha que delícia. Olha como ele fica, gente. Ele vai esfriando. E a ideia do chantilly é você conseguir chegar no ponto do chantilly mesmo. Eu até trouxe um aqui pra você ver como que ele fica na manga, pra você mostrar pro pessoal. Ele já vai ficar assim o meu. Legal, né? E aí, vamos lá, tirar algumas dúvidas. Você pode deixar ele até dois dias dentro do saquinho, porque ele não endurece. Fechadinho. Tá? E o sabonete, vai que alguém nunca fez ou tá começando agora, o sabonete ele tem validade sempre de seis meses. Tá bom? Só que embaladinho ou guardado dentro de um pote plástico, né? Pra não pegar nenhum tipo de poeira. Legal. Fica, enquanto a gente espera o ponto pra endurecer, que vai ser rapidinho, chama o intervalo que também é rapidinho e daqui a pouco a gente volta pra finalizar. Até daqui a pouco. Liga, manda e-mail.